Casa e Comida, a revista para quem gosta de comer, beber e receber bem. Casa e Comida traz ideias charmosas para preparar e decorar o churrasco para os amigos, o almoço em família ou o esquenta antes da balada. As descobertas e dicas dos grandes chefes para você. Casa e Comida traz as receitas de Jimmy Oliver, além de toques inspirados de decoração para surpreender seus convidados. Casa e Comida, a revista que mostra que a simplicidade é um luxo. Casa e Comida, a revista que mostra que a simplicidade é um luxo.